Quem não conhece, já ouviu falar É o sem altura, caralho É o jefe da putaria, o predileto dela Mas esse é o DJ Freitas, sucesso com a mulherada Hoje é dia de maldade e elas querem me testar Tô com tesão do caralho, ponto pra te ver gritar Com essa cara de bandida eu não posso recusar Gata seca, tá doendo, cala a boca e vem mamar Peronha filhada, peronha filhada, peronha filhada Cala a boca e me chupa Hoje é dia de maldade e elas querem me testar Tô com tesão do caralho, ponto pra te ver gritar Com essa cara de bandida eu não posso recusar Gata seca, tá doendo, cala a boca e vem mamar Peronha filhada, peronha filhada, peronha filhada Ah, ah, cala a boca e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa Vai, vai Ah, 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 cala a boca e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa